Fala nação, tricolor ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um pré-jogo tricolor para poder falar do confronto entre Bahia e Flamengo aí pelo Campeonato Brasileiro essa partida se dará amanhã às 16h na Arena Forte Nova e tá com promessa de casa cheia cerca de 40 mil ingressos já estão garantidos pra esse jogo e devido a isso eu tô puxando uma campanha de que assim se você for Bahia, vá de Bahia porque há a possibilidade por conta do limite aí de ingressos para a torcida visitante que já foi esgotado de apenas 4 mil ingressos de ter torcedores do Flamengo infiltrados na torcida do Bahia então cara, se você vai pra esse jogo de domingo por favor, vá com sua camisa do Bahia, seja tricolor ou seja branca pra gente poder fazer uma festa mais bonita ainda e pra ficar muito claro caso haja algum torcedor ali infiltrado e se você identificar, não parta pra violência, tanto verbal quanto física chame a polícia e informe que aí a polícia vai tomar as medidas necessárias, tá bom? mas cara, se você for Bahia, vá de Bahia, tá bom? e agora vamos falar dessa partida, né? essa partida que é muito importante pro esquadrão que pode quebrar aí uma sequência extremamente negativa do Bahia de 7 jogos seguidos sem vencer, juntando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e já é mais do que necessária uma reação do esquadrão no campeonato nada melhor do que um jogo grande pro Bahia poder crescer a gente sabe que historicamente o Bahia gosta de se reerguer nessas partidas nessas partidas importantes ano passado quando tava numa fase meio ruim ali veio depois de um jogo contra o Chapecoense também, né? de ter empatado contra o Chapecoense lá teve confusão no aeroporto, o Bahia tava com uma sequência muito ruim e aí foi, teve um clássico e venceu de goleada e depois daí as coisas viraram a fase negativa foi embora o time começou a crescer, readquirir confiança e as coisas foram caminhando até que no final do ano a gente acabou ficando ali no meio da tabela não ocorreu risco pelo menos de qualquer tipo de rebaixamento tá? e dessa vez a gente sabe que a ambição do Bahia e da torcida do Bahia é diferente a gente quer brigar lá em cima a gente tem se projetado a cada ano para isso a gestão de futebol tem evoluído a cada temporada também com esse intuito, né? e por conta disso o torcedor tá até incomodado que a fase não tá boa que as coisas não estão andando como estavam andando principalmente antes dessa parada pra Copa América mas a culpa não é da parada pra Copa América o time não evoluiu ali, né? mas os esfalques, as lacunas que ficaram que fazem falta no esquema de jogo de Roger Machado e também a dificuldade do próprio treinador de encontrar uma forma de jogo, uma filosofia de trabalho ali que se readeque a características de jogo dos adversários fez com que o Bahia acabasse diminuindo o seu rendimento caísse o seu nível de produtividade e consequentemente os resultados negativos vieram então assim, tem tudo pra ser uma partida complicada mas a gente sabe que o Bahia gosta de crescer nessas situações o Flamengo vem de uma classificação aí heróica nas oitavas de final da Copa Libertadores diante do Amelec então o time tá confiante mas ao mesmo tempo pode tirar um pouco o pé pode tá um pouco mais tranquilo e pode ceder mais espaço pro Bahia e a gente sabe que o Bahia tem encontrado muitas dificuldades quando é obrigado a propor o jogo e isso tem sido uma crítica muito grande ao trabalho de Roger Machado que encontrou um esquema que tava surtindo efeito que tava entregando resultado mas que o Bahia não se impusera não propunha no jogo e isso dava aos adversários com a qualidade técnica inferior ou com a característica de jogo um pouco mais reativa a possibilidade de segurar a onda que o Bahia acabava encontrando muita dificuldade pra poder penetrar foi assim contra o Cruzeiro que atuou com o time reserva e ali no primeiro tempo acabou tendo até mais chances de gol na segunda etapa o Bahia com um a menos acabou saindo um pouco mais e conseguiu propor o jogo e o Cruzeiro teve mais dificuldades contra a Chapecoense também o Bahia por ser um time que a Chapecoense segurava um pouco mais a onda o Bahia teve dificuldade também de impor seu ritmo de jogo contra o Grêmio aqui que o Bahia precisava do resultado o Grêmio segurou um pouco mais neutralizou o meio campo o Bahia também teve dificuldades mas contra adversários que acabam indo mais pra frente acabam propondo jogo e consequentemente cedem espaço lá atrás o Bahia acaba se sentindo mais solto mais na liberdade pra poder aproveitar esses espaços isso daí casa com a característica de jogo do time do Bahia mas claro, como eu já citei existem algumas lacunas e a gente torce pra que nesse jogo essas lacunas sejam preenchidas pra que esse esquema de Roger funcione os laterais tem que ser insinuantes e Nino tava fazendo muita, muita, muita falta e deve voltar pra essa partida uma lacuna que ainda fica ali no meio campo Elton continua de fora e Douglas Augusto foi negociado então esse terceiro homem de meio campo que tava sendo Ramírez ainda não tinha se encontrado e não tinha dado a consistência necessária para o meio campo e a gente torce pra que nesse jogo essa trinca que deve ser formada por Gregory, Flávio e Ramírez possa surtir efeito e possa entregar dentro de campo um bom rendimento capaz de neutralizar o meio campo do adversário sair pro jogo dar conta do recado na marcação na cobertura dos laterais que devem ir pra frente pra que o time possa funcionar pra que as coisas possam rodar a dúvida que ainda fica é ali na frente provavelmente deve jogar Luca, Arthur Vitor e Gilberto mas há uma possibilidade de Elber começar no time titular no lugar de Luca porque ele já tá à disposição só que tá voltando agora de lesão mas a realidade é essa hoje o Bahia vai com aquele time mais próximo, acredito eu do ideal com as peças que tem existe a possibilidade também de João Pedro jogar atuar ali no meio ou atuar até na lateral revezando com Nino em algum momento porque Nino tá voltando agora de lesão e ele é um cara que se desgasta muito fisicamente o jogo dele é de muita explosão exige muito da parte física então pode ser que o João Pedro que já está regularizado já está à disposição também seja uma opção mas o fato é que o Bahia precisa vencer esse jogo por ser dentro de casa pela fase não tá boa pela necessidade de pontuar de retomar essa confiança e é mais do que obrigação que o Bahia conquiste os três pontos tá bom? e eu acredito que é mais ou menos esse Bahia que vai aí pro jogo composto por Douglas, Nino Paraíba Lucas Fonseca e Juninho na esquerda Moisés na volância ali Gregory, Flávio e Ramírez e na frente Arthur Vitor, Luka ou Elber mas provavelmente Luka e Gilberto no ataque torçamos pra que esse time possa vencer possa demonstrar um bom rendimento possa convencer também que a gente conquiste mais três pontos aí que são fundamentais pro Bahia no momento na competição beleza? e pra poder falar um pouco mais sobre o Flamengo sobre como o time carioca vem pra esse jogo eu trouxe um grande amigo meu o Zopilotti um cara famoso aí pela leitura Zopilau engraçadíssimo e um cara super gente boa já participei de ações com ele no Esporte TV na OneFootball lá na Copa OneFootball recentemente no histórico do Pacaibu em São Paulo e cara é um cara gente boa demais que se tornou um grande amigo e tem muita propriedade pra poder falar do Flamengo então Zop dá sua opinião aí como o Flamengo vem pro jogo papai meu amigo barbaço um grande abraço eu Zopilotti tô aqui representando o Mengão pra falar um pouquinho mais aí desse jogão de bola Flamengo e Bahia Bahia e Flamengo no caso né na casa dos Soteropolitanos é o seguinte bom a gente tá aí nessa festa né nessa classificação maravilhosa graças a Deus graças ao nosso Gabigol e Diego Alves mas a gente vai ter um grande debate aí né Domingão vamos pra cima de vocês do grandioso Bahia é bom a gente tem aí como vocês já sabem a gente tá com grandes desfalques né Diego temos aí o Everton Ribeiro voltando assim com o Arrascaeta isso é muito bom mas temos Rodrigo Caio machucado Lincoln bom tem muita muita gente aí a bruxa tá solta aqui pelo meu time mas não tem problema não a gente vai pra cima de vocês com certeza tenho certeza que será um grande jogo e bom o meu único medo é que normalmente o Negão depois de um jogo aí de muita muita vitória de muita conquista que foi o caso que foi o caso desse jogo contra a Melec o segundo jogo sempre tira um pouquinho o pé tira o pé fica aquela coisa meio relaxada bom isso era o Flamengo antigamente agora com o nosso querido Jesus o nosso JJ o Mister as coisas estão bem diferentes todo jogo o Flamengo tem jogado muito bem tem ido pra cima com a zaga ali bem pra cima uma zaga bem adiantada que é diferente a gente tá jogando com o Flamengo completamente diferente do que era então acredito que a gente vai pra cima do Bahia sim se segura vocês aí que o Mengão tá chegando na área valeu barbaço valeu galera do Somais Bahia tamo junto e até domingo valeu Zob tamo junto meu parceiro que vença o melhor que o melhor seja o Bahia tá mas é isso galera espero que vocês tenham gostado do pré-jogo Tricolor se gostou já sabe deixa o like fortalecer se inscreve se você não for inscrito e ativa as notificações pra receber todas as novidades do canal beleza tamo junto eu sou o Mais Bahia eu sou o maior do Nordeste papá e você